Música 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 Já fiz um a zero, o Maralho está perdido porque tudo que vai Volta Joga a mão porra, vai puxar o menor, tá ligado Aí o menor vai puxar o lito, vamos vir a mais de sincera, hein mano Ó o beat, ó o beat Ó o dono do beat aqui, ó Joga a mão porra, vai parir o carro, que ele vai morrer Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Se não levantou, não levantou, ele vai morrer Joga a mão porra, vai matar ou vai morrer Ó o dono do beat, ó o bat, ó o bat, ó o bat, ó o bat Então, então Eu vou te mostrar como faz um ataque eficiente Já que o teu ataque com a minha pupila Por você nunca teve patente Eu também nunca tive patente Por isso que eu tenho essência Patente eu nunca bato, eu só bato resistência Mas tô sim, mostrando que eu tô na levada do funk, do crack, do rap E mostrando que eu tô de bom E faço assim nessa track Falei, levada do rap Meu verso eu tô na cima Levantiando a naia, pois eu nasci remitida É isso mesmo Eu tô andando, é correria Eu sei bem do meu corre Quando eu tô aqui na pista A levada do rap Não fez improvisada É a minha levada que vai te levar pra casa Para você entender Vai voltar pro seu lugar Achou que o ataque é bom Que cê vem se sentar Você é a emicina Eu sei porque eu sou cria E jamais vou voltar Com a minha mente vazia Uma mente vazia Já tá hoje, não responde Porque eu faço rima Rima não sou fonte É mente vazia É um fácil de frio Um moleque de vila Nunca vai ser metade Nunca verma que é nóis Porque falando para Ele já tem a voz Da pão toda é a nossa Por isso eu tô de lá em mim Eu vim falar de macho Vim falar do que nós sabe Mas eu não falei de macho Eu falei de mina Já tá batalhando assim Honrando a disciplina Já tá me que eu falei de mina Perto é o forte frio Branco e perturindo Fala porque eu nasci de nadir Hoje eu tô bem na disciplina E já mandei da leste Quando eu fiz a minha linha É de nadir Que eu enfoco em cada linha Quem vem pra de nadir Nunca vai ser pipoquinha É isso Não teve manifestações coletivas Vamos puxar a votação Daquele jeito Quem começou agora foi o Gabs Família Atenção Atenção Vamos pra votação Barulho pra um só E com vontade Barulho para as rimas De Gabs Diferentemente Barulho para as rimas De Nayork Gabs Jornal zero para a mesma fase E muito barulho para a Melayor Vamos lá